Justiça Estadual julgará pessoas acusadas de desrespeito à fila da vacinação contra a Covid-19 em Manaus, decide ministro do Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça do Amazonas foi declarado competente para julgar o processo que apura crime de peculato desvio em possível burla à fila de vacinação contra a Covid-19 em Manaus. A decisão é do ministro do STJ, Félix Fiche. Na origem do caso, o Ministério Público do Amazonas pediu ao Tribunal de Justiça do Estado a prisão preventiva e o afastamento do cargo para o prefeito da capital, Davi Almeida e outros agentes públicos. Segundo o MP, várias pessoas foram vacinadas sem respeito às prioridades oficiais, entre elas autoridades do município e profissionais de saúde contratados apenas com essa finalidade. O Tribunal Estadual declinou da competência, alegando que a aplicação das vacinas segue regras dispostas em um plano nacional de vacinação e, dessa forma, seria claro o interesse da União no caso, cabendo o julgamento do processo à Justiça Federal. Por sua vez, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, acolhendo o parecer do Ministério Público Federal pela falta de interesse da União, suscitou o conflito de competência no STJ. O relator ministro Félix Fischer mencionou pontos do parecer do MPF destacado pelo TRF1, segundo os quais a competência para gerir o plano de imunização é municipal, inclusive quanto ao abastecimento de informações sobre imunizados no Banco de Dados Nacional. Ao dar razão ao juízo suscitante do conflito de competência, o ministro disse que não há, nesse caso, efetiva lesão a bens, serviços ou interesses da União, razão pela qual deve ser reconhecida a competência do Tribunal de Justiça do Amazonas para apreciação do caso.